A gente está agora indo para o quadro mais estudado. Ele começou na Mesopotâmia e foi estudado para a Arábia Saudita e dentro do Triângulo das Bermudas. É o Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, eu assisto esse quadro do Sabonete Menage. Se não tem 18 anos e é menor de idade, você quer o pila para o meio? Vamos lá. É minha, tá? Acabei de tirar. Sem detalhe, né? Minha tá mais cheirosa. Eita! Convido! Eu também, que veio de ônibus de Belfort Roxo. Não tá mesmo? Uma bola autografada pelo Jefinho, olha. Que isso, né? Português correto, bem escrito. Maravilha. Olha aqui, Diogão. Tem uma música dos amantes na beira da praia, que é uma sucessão teu. Sexar na areia e ralar a perna no muro do Chapisco. Não é a mesma sensação, só que em parte diferente? Porra, do Chapisco eu acho que faz muito estrago, né? Acho que na areia flui um pouquinho melhor. Mas aí tem a água ali e tal, né? O Chapisco não, compadre. Sai todo ralado, relado. Você acha que sexo no casamento é igual chicrete? No início tem muito sabor, mas depois vai ficando aquela borracha mole? Não, de jeito nenhum. Só que ainda é mole mesmo. Tem que estar ali todo dia, né? Um carinho, faz uma coisa diferente, vai pro motel, dá aquela... Eita! A outra tá quase morrendo ali. Acabei de vir de lá. Ah! É mesmo? Prazer aberto. Tá com cheiro nos dedos. Né? Ó, que delícia. Delícia, delícia! Você já falou pra alguma mulher assim, você sabia que prender aves é feio? Libera sua periquita. Nunca? Não. Quer falar? Vamos lá. No sexo, é microfone sem fio, ou você acha que pra ser legal tem que ser um microfone com fio terra? Sem fio? Que negócio de fio é esse? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Onde é muito local? Não, o que é isso, rapaz? Pensa bem hoje o que aconteceu. Eu direto! Ele fala aí! Eu peço! Menino, eu vou te falar, já perdi pra base de umas dez unhas ali. É mesmo? O quê? Essa daqui foi de onde? Tô sempre perdendo. Olha aqui, Diogão. Eu só queria tirar uma dúvida pro Brasil. Aí a gente vai fazendo assim, você vai falar a medida que mais se aproxima do seu próprio membro. Que isso, cara? Jesus! Olha isso! Para! Tá bom, tá bom. Meu Deus do céu, Brasil! Meu Deus do céu, são 20 centímetros. Chegou a guá. Olha aqui, vamos lá. É o final do quadro Sabonete Menange. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menange. Vai, 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 vai. Se não tem 18 anos e é menor de idade, não assiste esse quadro do Sabonete Menange.